Paz de Cristo, invada o seu coração. Nós estamos direto do tempo do Sei Itaipu, em Niterói, e nós temos uma missão, e a nossa missão é gerar esse oito. Aleluia! Aleluia! Nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia! Pastor, eu escutei assovio aqui, pode isso na igreja? Paulo que disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória do Senhor. E para você que veio aqui pela primeira vez, deixa eu te falar, meu pai se converteu através de um assovio, pastor. Eu já sou bicudo, não sei assoviar. Mas foi aquele hino assim, ó. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castiga, tem Jesus. Foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castiga, tem Jesus. foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Um cara trabalhando com meu pai e assoviando. Papai diz assim, que música legal é essa? Vai lá na igreja que você vai ouvir. É, papai, é na igreja? É. Sabe por quê, meu irmão? Quando alguém assovia, foi na cruz, foi na cruz. Está lembrando o maior evento, que já aconteceu até agora, porque virá o maior advento. Pastor Portugal pregou sobre isso. Mas foi o maior evento, que o planeta Terra viu. Quando alguém assovia, dizendo, foi na cruz, foi na cruz. Nem o pai conseguiu olhar para o filho. A terra tremeu. Os cemitérios expulsaram mortos. A Bíblia diz, que se levantaram dos túmulos, pessoas andando vivas, nesse momento. A natureza não aguentou ver o sofrimento do filho de Deus. O pai vira o rosto. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. O próprio Jesus disse, Pai, está consumado. Nas suas mãos eu entrego o meu Espírito. Porque não foram homens que mataram Jesus. Foi Jesus que se entregou por mim e por você na cruz. A cruz não pôde prender Jesus. O sepulcro não pôde prender Jesus. Os 25 metros de linho que amarraram Jesus, não pôde prender Jesus. A pedra de 1.500 quilos que colocaram na boca do túmulo, não pôde prender Jesus. Os soldados que estavam vigiando lá no sepulcro, não puderam prender Jesus. Porque a minha Bíblia diz que no domingo pela manhã, quando as mulheres foram ao jardim, elas estavam questionando, quem vai mover a pedra? Mas quando elas chegaram, a pedra estava removida. Os 25 metros de linho estavam jogados no canto. Os soldados estavam caídos por terra. E elas escutam, como vocês vieram procurar entre os mortos, aquele que vive. Porque ele não está morto, ele ressuscitou. O diabo arregimentou os piores demônios e disse, fiquem de olho nele. Porque ele falou que ele ia ressuscitar. E se isso acontecer, será a nossa maior derrota. E Jesus ressuscitou para a derrota do inferno. Ele está vivo. Ele está vivo. Então, não importa. Se é para louvar a Jesus, você pode aplaudir, você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode dar rajada de línguas estranhas, pode assoviar, se é para a glória a Deus. Porque nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos a família que vive a alegria do Espírito. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Diga, eu sou parte da família de Deus. Eu faço parte do povo mais feliz da terra. Eu vou morar no céu junto com Jesus. Porque ele preparou um lugar. Diga, ele preparou um lugar para que eu, a minha casa, a minha família, esteja com ele para a honra e para a glória de Deus Pai. E se isso é verdade, exalte ao Senhor com muita alegria, com muita adoração. Aleluia! 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 Nós somos o povo mais feliz da terra. por isso aqui não é lugar de cerimônia fúnebre. Aqui é lugar de alegria. E quando alguém está alegre, pastor Edson, pula, levanta o braço, mesmo com a camisa furada. Dá glória, aleluia! Faz um ninja para Jeová. Ela não é? assovia, canta, grita. Aleluia! Nós somos o povo mais feliz da terra. E eu quero compartilhar com você que gratidão é expressão do coração. E o salmista, Davi, no Salmo 46, no verso 1, ele diz, Deus é... Ah, meu Deus! Que coisa linda! Quando alguém descobre, pastor Alex Rocha, que Deus é... Sabe por quê? Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele será para sempre o mesmo Senhor, porque Ele não muda, Ele permanece fiel, Ele era, mas Ele é, e Ele será, e o salmista está dizendo, Ele é. O mesmo salmista, pastor Robinho, no Salmo 23, ele usa a mesma expressão dizendo, o Senhor é. será que você tem que agora repetir comigo, diga, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ah, irmão, quando eu sei que Ele é, e que Ele vai continuar sendo, eu não tenho que ter preocupação, eu não tenho que ter ansiedade, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é tudo para mim, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. E aí o salmista Davi escreve, Deus é, o que Ele é, Davi? Ele diz, Ele é o nosso refúgio. Uau! Estão te perseguindo, Ele é o teu refúgio. Estão querendo te pegar, Ele é o teu refúgio. Estão querendo te alcançar, Ele é o teu refúgio. Sabe o que o salmista diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode descansar à sombra do Onipotente. Ah, eu não tenho que ter medo, porque há um refúgio. Eu posso descansar na sombra do Onipotente, porque Ele era, mas Ele é e Ele será. E nesse Salmo 46, eu aprendo três coisas que eu quero chamar a sua atenção. Ele é, mas Ele está e Ele faz. Ele é a pastora Cátia. Ele está e Ele faz. Ele é o refúgio. Mas o que, Davi, que Ele é? Ele é a minha fortaleza, Ele é a fortaleza. Uau! Sabe o que Ele está dizendo? Você não está debaixo de casa de pau a pique, não. Você está na fortaleza, Ele é a tua fortaleza, Ele que te guarda. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Quando eu sei quem Ele é, eu não preciso ter medo de nada, porque Ele é o meu socorro. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o meu escape. Ele é a porta que se abre para me abraçar, para me esconder, para me guardar. Ele é, porque Ele foi, mas Ele será sempre. É por isso que a expressão é Deus é. Porque ontem, Deus é. Hoje, Deus é. Amanhã, Deus é. A cada dia, Deus é. Em cada etapa, Deus é. Eu não sei qual momento você está passando, mas eu quero te afirmar, Deus é. E Deus é o teu socorro bem presente. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu esconderijo. Deus é o teu protetor. Deus é o teu ajudador. Deus é. Deus é. Deus é. E Deus sempre será. Aleluia. 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 Para ganhar tempo, verso 2. Davi continua escrevendo, dizendo, portanto, não temeremos. Meu irmão, se faltava motivo para você não parar, está aqui. presbíteras, queles. Não temeremos. Sabe o que é isso? Não adianta Satanás botar a miragem na sua frente. Não temeremos. Crente é tudo folgado, né? Claro. Quem tem o Senhor, como pastor, quem tem um Deus que é, tem que ser folgado mesmo. Não temeremos. Sabe o que Davi está dizendo? Ainda que o exército se levante contra mim, contra mim, eu não temerei, porque ele está comigo. Ainda que caia mil de um lado, dez mil do outro lado, eu não terei medo, porque ele está comigo. Nenhuma praga chegará na minha casa, nenhuma peste chegará na minha família, porque ele já deu ordem a anjos, a meu respeito. Ele é o guarda fiel do seu povo. Enquanto eu durmo, ele não cochila. Enquanto eu descanso, ele não para de trabalhar. Deus é, Deus é, e Deus será sempre. Aleluia. Eu estava lendo a exceção sobre Deus. Eu estou entendendo, Senhor. O que que Davi teve autoridade? Ele diz, ainda que a terra se mude, ainda que os mortos se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem se perturbe, ainda que os mortos se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe o que Davi está dizendo? Ele não é um laguinho de água parada, não. Ele é um rio. Há um rio. Meu irmão, é correnteza. É água fresca para você. Não é água estagnada. Há um rio que alegra a cidade de Deus. sempre tem que entender isso. Há um rio. Há um rio que alegra a cidade de Deus Altíssimo. E no verso 5, Davi escreve, Deus está. Uau! Ô, pastora Cátia, ontem Deus estava, mas hoje Deus está. E amanhã, pastora Cátia, Deus estará. Entendeu, Eugênio? Não tem que ter medo, meu filho. Guarda isso. Deus é, Deus está e Deus faz. Quando o diabo vier afrontar, dizendo, agora quero ver, meu filho, como é que vai ser? Aê! Vai para a igreja e volta toda animadinha. Aê! Deus está no mesmo lugar. Deus não muda. Deus está. Sabe aonde? Deus está no meio dela. Sabe aonde é o meio? É o lugar mais confortável que tem. Deus está no meio. Não se abalará. Deus ajudará. Já o romper da manhã, os gentios se embraveceram. Os ímpios ficaram irados, ficaram bravos. Deixa ele ir lá. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Porque diante da voz do nosso Deus, não existe voz maior. Diante do comando do nosso Deus. Diga comigo, por favor. O controle... Você está sem fé, irmão. Me ajuda a pregar, irmão. Eu vim para cá tão animado. Me anima também. Diga, o controle... Está... na mão... do meu Deus. está... em todo o tempo. O controle... está... na mão... do nosso Deus. Está. Aleluia. Não é quem esteve, pastor Edson. Não é quem estará, não. Está em todo o tempo. Ninguém é maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus. Eu vou repetir. Porque se você esquecer o que eu já falei, guarda pelo menos isso. Deus é. Deus está. E Deus faz. Aleluia. O verso 7. Davi diz assim... O Senhor... dos exércitos... dos exércitos... Você já entendeu. Está... conosco. O Deus de Jacó é... o nosso refúgio. Então, Ele está... e Ele é. E aí o salmista tira a onda... dizendo... Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Verso 9. Ele faz. Fala comigo. Ele faz. Ele faz. Hã? Ele faz. Ele faz. Cessar as guerras. Até ao fim da terra. Sabe o que Ele está falando? Jáculo Jéfson. Que Ele... acaba com a guerra. Aqui. E até ao fim da terra. Ele não resolve de forma paliativa. Ele é Senhor. E Ele faz. Cessar. A guerra. Até. Os confins. Da terra. Aleluia. Aleluia. Deixa-me chamar de baixinho folgado. Eu não estou nem aí. Depois que eu descobri. Que Ele é. Que Ele está. E que Ele faz. Hã? Ninguém vai me parar. Está confiando em quê? Estou confiando nele. Ele é. Ele está. E Ele faz. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Sabe, pastor Roberto, qual é o segredo de todo campeão? É porque ele nunca desistiu. Porque o diabo vem. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Aí David diz. Não temeremos. Não temeremos. Mas por quê? Porque Ele é. Ele está. E Ele faz. Deus. Como é que eu vou ter medo de quê? Pastor Alazinha. Não temeremos. Ele faz cessar a guerra. Olha o verso 10, irmãos. Eu estava de madrugada chorando. Dizendo. Deus, Deus. Deus, Deus. Preocupado com o irmão Daniel, que mora no 1201. Preocupado com o doutor Sérgio, que mora no 1401. E eu chorando no escritório. Deus, Deus. O Espírito Santo falou assim. Aqui é Taifus. E sabei que eu sou Deus. Está chorando por quê, irmão? Está preocupado com o quê, irmão? A palavra de ordem é. Aqui é Taifus. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. No meio deles eu serei exaltado. Eu serei exaltado sobre a terra. Aí o verso 11. O salmista encerra dizendo assim, ó, novamente. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é hora de você ficar arrancando o cabelo, preocupado. Sem dormir. Murmurando. É hora de gratidão. E sabe que a gratidão é a memória do coração. É a expressão que sai daqui de dentro. Porque se tem memória gravada aqui, é do que Deus já fez. Olha no retrovisor da sua história. Olha quantas vitórias Deus te deu. Sabe por quê, irmão? Porque luta nunca termina, pastor. Luta é uma consequência do dia a dia para se tornar campeão. Porque alguém só é vencedor depois que luta. É só depois que termina a luta que você recebe o troféu. Então entenda. Deus está te promovendo para te dar mais vitórias. E para essa vitória chegar para você. Tem que ter luta mesmo. Mas essa luta não é para te destruir. Essa luta, Pabro. Essa luta, Eliane, Leilaine, não é para destruir. Essa luta é para promover, pastor Júnior. Essa luta é para você colocar a palavra em prática. Dizendo, ele é o meu pastor. Não vai faltar nada. Ele é o meu guarda fiel. Mal nenhum vai chegar na minha casa. Praga nenhuma vai chegar na minha família. Porque ele já deu ordem a anjos. Para me guardar. Eu sou o vencedor. Eu sou o campeão. Porque ele é. Ele está. E ele faz. A igreja em pé, por favor. Ah. Quando eu descobri isso, Natinho. Eu aprendi algo poderoso. Eu não vou retroceder. Pastor Caio. Êxodo 14, 14. Deus me deu essa palavra. E eu anotei aqui para não esquecer. Aliás, eu quero te convidar. Aqui, vem cá, pastor Caio, por favor. Vem cá, meu pastor. Eu do Ministério de Louvor. Preciso de vocês aqui. Chama aí, Lucas. Na sexta, deu 4.890 reais. Deu mais de 61? 61 a sexta. Uau. Olha aí. Quem precisava de 25. Nós vamos abençoar mais famílias ainda. Deu mais de 61. 61. Então, 61. Para quem precisar de 25. Faz a conta aí, pastor Edson. Sei que é boa em geografia aí. 61 menos 25. Meu filho. Lê aqui para mim. Êxodo 14, 14. Lê para a igreja. O Senhor pelejará por vós. E vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. E vós, ó. Vos calareis. Lê o 15 também. Lê o 15. Então, disse o Senhor a Moisés. Disse a quem? A Moisés. O que ele disse? Por que clamas a mim? Ué, Moisés sacramando. Não quer que ele clame, não? Está perguntando? Por que você está me clamando? É isso? Sim. E aí, outra vez. Para ver se é isso mesmo. Por que clamas a mim? Uau. E aí? Diz aos filhos de Israel. Que marchem. E tu levanta a tua vara. E estende a tua mão sobre o mar. E fende-o. Para que os filhos de Israel. Passem pelo meio do mar. Em terra seca. Calma aí. Pastor. Me explica melhor aqui. Deus está dizendo. Para Moisés. Que é para ele fazer o quê? Falar para o povo para? Marchar. Então tá. Ele fala. Marcha. E para Moisés. O que ele fala? Tu levanta a tua vara. Será que aquela varinha que ele falou que não prestava para nada? É a mesma varinha? É? Senhor, eu só tenho uma varinha. Foi isso que ele falou? Senhor, eu só tenho uma varinha. O que é isso, Senhor? E ele começa a viver experiências com essa varinha. Meu irmão, levanta a mão. Levanta. Levanta. Deus está falando que é para você marchar. É a ordem dele. Tem coisas que ele já está fazendo. E tem coisas que é você que vai ter que fazer. Olha o que ele está falando com Moisés. E você levanta a tua vara. É o que já tem na sua mão. É aquilo que você achou que é pouquinho demais. É aquilo que você achou que não vai provocar resultados. Deus está dizendo, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Isso é profundo, pastor Caio. Deus fendeu o mar. Beleza, abriu a água. É um milagre. Mas terra seca, meu irmão. Se estava encharcado há anos e anos e anos e anos, como é que vai secar? Mas Deus está falando que é terra seca. Sabe o que é, irmão? Deus vai fazer o que ele tem que fazer. Me ajuda aqui, pastor. Levanta a minha mão. Levanta a mão de quem está perto de você. Levanta, levanta. Isso é profético. Levanta a tua vara, Moisés. Estende a tua mão, Moisés. O mar vai abrir, Moisés. E o povo não vai pisar na lama, não, Moisés. O povo não vai pisar em terra malhada, não, Moisés. O povo vai pisar em terra seca, Moisés. Porque eu vou abrir o mar para o meu povo atravessar. É vitória para você. Eu quero falar com você. Com você mesmo. Você que Deus falou o tempo todo através dessa administração. Você precisa ter um encontro real com Jesus. E se você ainda não fez, é simples. Você só precisa fazer uma declaração. Eu recebo Jesus como meu Senhor. E sabe o que acontece? É como ligar um disjuntor. A luz acende. As trevas vão embora. E a presença do Espírito Santo entra no seu coração. Vamos orar juntos? Fala comigo assim. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi simples. Mas isso muda a sua história. Mande uma mensagem para a gente. Queremos cuidar de você. Está aparecendo na tela o número de WhatsApp. E através desse número, nós vamos conectar com você. Vamos cuidar de você. Porque nós temos uma missão que é gerar vencedores. Em novembro. Vem aí. Mais um Cruzeiro gerando vencedores. Rio de Janeiro, Ilha Bela, Ilha Grande, Rio de Janeiro. Embarque dia 30 de novembro. Serão quatro dias e três noites. Faça uma viagem inesquecível com a MSC. E o Pastor Valdir Brasil. Parcelamento em até 12 vezes sem juros. Informações e reservas. 21-964-170-213. 9-6-4-170-213. Não perca. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio. Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo. Genial é estar protegido. Rio Ambulâncias. Uma excelente opção para transporte letivo de pacientes entre hospitais, residências clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações. Três meia vinte e trinta e dois meia nove. Três meia vinte e trinta e dois meia nove. Rio Ambulâncias. Patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Chegou a Amparo Assistência Saúde. Um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência. Sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de treze especialidades com um preço que cabe no seu bolso. A partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde. WhatsApp nove sete um sete nove nove meia oito nove. Ou acesse Amparo Assistência Saúde ponto com ponto BR. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo Saúde você também.